Não pode, não pode, só faça em dono, tá? Ai meu Deus, eu acho que você gosta. Do jeito que quem gosta? Luciana. Ela veio pra achar da filha pra usar. Mostra os dentes, mostra os dentes. Cadê os dentes? 10 meses de experimento isso aí, ó. E olha que lindinho. Deve ser ela mesmo que eu dei, né? É, não dá pra usar aquele bichinho que eu dei. É, é isso. Meu amor, você não deixa nem a Dina ver as coisas aí. Ela tá te beijando sua perninha aí, você nem viu. Eu vi. Isso, né? Esse aqui é parente de Danca. Que escreveu. Aqui, Luna! Luna! Mirielle botou o nome do... Ah, foi Danca e essas foi Monique. Aqui, meu amor, olha! Isso aí tem que ter maior cuidado. Isso aí é depois de... Isso aí é lá pros três anos. Não, 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 não. Não pode. Briga, Luna, briga. Não! Briga, Luna, briga. Não pode. Já tem bateria de bateria. Pode botar tudo. Então pode. Ah, que lindo! Que lindo! Ela só tem um negócio coral que a mãe deu, não é? A pelona!